E aí pessoal, aqui é o Amitobar e bem-vindos galera de volta ao nosso Two Point Hospital, né? Vamos continuar o hospital que eu comecei no último episódio, que é esse aqui de... Esqueci o nome desse hospital aqui, mas é o hospital onde o pessoal fica com a perna quebrada, né? Esse hospital aqui, como ele é o primeiro hospital mais livre, eu vou jogar nele até chegar em três estrelas. Vamos ver se vai dar certo, né? Se ficar muito repetitivo depois de um tempo, aí depois a gente vê o que que faz. Vamos mover essa sala aqui. Não tem como mover, não tem? Não, 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 não. Eu quero mover a sala inteira. Ahá! Vamos mover ela duas pra cá. E essa aqui, eu vou adicionar mais espaço, porque ela tá com a fila muito grande. E vou até colocar... Mais algumas camas. Acho que só isso aqui já é suficiente, né? Ahm... Vou colocar também... Não. Uma planta... Uma planta... Pronto. Certo. Então essa sala aqui agora vai... Vai comportar mais gente, né? No momento tem duas pessoas na fila. Essa aqui já tá com seis pessoas na fila. Eita, nós temos aqui um problema sério. Alguém me falou que os pacientes aqui, eles gostam de ficar sentados perto do local de... Onde eles vão ser atendidos. E não lá na recepção. Cheira... Radiador... E uma negocinha dessa de... Revista. Beleza. Então nós temos aqui... É... Cinco pacientes que a gente tem que curar. Cinco pacientes de fratura. A gente ainda tá curando eles aos poucos, né? O que é isso aqui? Mais diagnóstico necessário. Ele precisa ir pra uma sala de cardio. Eu acho que eu fiz uma sala de cardio. Não, né? Qual que é o fundo da sala de cardio? Heart Racer. É, eu não fiz. É, definitivamente não fiz. Então vamos colocar aqui. É, uma janelinha. Teixeira. Chintor. Beleza. E aí eu vou precisar de um doutor ou de uma enfermeira? Enfermeira. Bora contratar mais um enfermeiro. Tá, vou contratar você. E aí eu vou dar uma passada aqui no staff. Job. Enfermeiro. É, cardiologia. Tem alguém que esteja especializado? Não. Mas, você. Você definitivamente vai ficar aqui. E aí depois você pode ficar, sei lá, na farmácia também. Farmácia. Vocês vão colocar duas pessoas pra cada sala. Então, por exemplo, essa sala aqui vai ser vocês dois. Você já tem especialidade. Farmácia vai ser os dois primeiros. Cardio. Cardio vamos colocar... Pode ser vocês dois. Não. Ward vai ser esses dois aqui. Certo? É, palhaço. Vamos colocar vocês dois. E fratura. Vamos ver quem tem mais tratamento. No caso vai ser você. Você, você. Ó. Beleza. Meu dinheiro tá indo e vindo, né? Mas a gente tá com dinheiro positivo. Bora ver aqui. Publicidade. Muito bom. Ah, droga. Cliquei sem querer de novo. Falei, uai, o que é esse umzinho aqui? Então, bora continuar jogando esse nível aqui. A gente precisa chegar em uma estrela, né? Mas eu quero não só chegar em uma estrela. Nesse aqui eu quero tentar otimizar. Claro que a gente vai poder expandir, né? Depois de um tempinho. Assim que eu tiver o dinheiro. E a necessidade de espaço. Tô achando que eu vou fazer outra sala aqui de... É... Consultório geral. Big Ben. Radiador. E um pôster de palhaços. Se eu colocar mais uma coisa aqui, isso aqui fica no Prestígio 2. Então, bora colocar também um pôster desse Lightheadedness. Sim, eu sei que a gente tá... A gente tá com pouco dinheiro, mas... A gente tá lucrando ainda. Tá lá, 11 mil é o lucro nosso. É... Esperado, né? Eu preciso de outro médico. De preferência, alguém com General Practitioner. Fica você que é um pouco mais barato. Tá, contrata aí. O que é isso aqui? Vida baixa. Health low. Tá, né? Alguma dessas... Nenhuma dessas aqui a gente pode melhorar. Eu queria melhorar algumas máquinas. Só que eu acho que é só isso aqui mesmo. Drug Mixer. E esse negocinho aqui que a gente pode melhorar. Que as duas a gente já melhorou, né? No momento. Ah é, deixa eu colocar outro radiador aqui. Acho que alguém morreu. Porque acabou de fazer um batom estranho. Ó, aqui tá ficando quentinho. Coloca aqui. Radiador de cá. Beleza. É, esses pacientes de fratura aqui, eles não são curados por nada. Licantropia. Licantropia. É, jazz. Mãos de jazz. Ah! Ele fica... Ah... Clicando com os dedões. Acenando com as mãos. E com queimaduras na pele. Por estar em contato com ácido. Ácido ou jazz, não sei. Novamente. Aquele tipo de piadinha que só serve... É... Não entende... Você tem que entender muito o contexto e tal. Eu preciso de uma dessa aqui, nível 4. Pra poder... Atingir uma meta ali. Então vamos colocar... Radiador já tem um. Vamos colocar alguns posters. Poster de palhaço. Outra planta. Tá, nível 3 é fácil de chegar. Agora eu quero ver o... Extintor já tem um. Se eu colocar outro, aumenta um pouquinho o prestígio. Radiador. É, não dá. Não vale a pena colocar esses negócios. O que dá pra gente fazer, talvez seja... Ah, Drinking Fountain. Dá pra desbloquear. Rose Burst. Ó, negocinho de doce. Máquina de fazer café. É... Aumenta a velocidade de ar-condicionado. Modelo de anatomia. Aumenta a atratividade e aumenta a velocidade de treinamento. Isso aqui é decoração. Item decorativo. Vou colocar um negócio desse aqui. Ele vai ter que chegar um pouquinho pra cá. Por causa da planta, né? É, infelizmente, vai ser meio difícil a gente conseguir essa sala aqui nível 3. Porque eu não tenho muita coisa pra colocar lá. Tá, vamos contratar mais enfermeira. E eu vou contratar mais um zelador. Tá bom, né? É... O que eu queria... Eu olhei alguma coisa aqui e falei Ah, a gente precisa melhorar isso. Eu podia editar isso aqui pra colocar mais decoração. Aumentar prestígio, aumentar... É, não aumentou o prestígio... Ao nível que eu queria, não, mas... Ah, não. Lembrei que eu queria fazer. É... Eu quero colocar um banco aqui. Ou dois. Pra galera que... Ah, troca. Ah, é. Você foi curado, ó. Ixi, pelo jeito eu falei, ah... É. Eu curei um paciente. Caramba, demora demais curar esse negócio aqui. E a galera também tá com fome, né? Só que eu preciso de um pouco mais de grana. Qual que é o seu problema? Você não tá feliz? Preciso melhorar isso aí, hein? Essa sala aqui... Vamos fazer uma coisa. Colocar esse banco pra cá. Vou mexer a sala inteira pra cá pra dar mais espaço. É isso. Acho que é o esfregão de alguém. Ah, isso aqui eu vou vender. Eu acho que não precisa. É, a gente perdeu muito dinheiro agora, mas eu acho que é porque eu movi, eu pausei em algum momento. Pausei a grana, a renda. É, o pessoal tá precisando de banheiro. Tem aqui e tem outro banheiro lá. Ó, tá vendo? A gente não tá perdendo tanto dinheiro, não. É, tá. Tem alguém indo embora porque tá muito entediado. Só que eu preciso de grana pra poder colocar essas coisas, né? Aviso. Ai, ai, ai. Mais um terremoto. Falar nisso, a galera que tá aqui, ó. Tem que colocar mesa e cadeira. Tipo, mesa... Mesa não, cadeira. Pra eles estar em todo lugar, senão eles ficam muito... Como eu ver, tipo... Nível geral das máquinas. Ah, tem sim. Então isso aqui, por exemplo... Aqui tá precisando o resto de boi. Isso aqui tá meio que... Essas plantas aqui, ó, tão todas morrendo, tá vendo? Ah, não. É, tão morrendo. Essa aqui tá mais... Mais mortinha do que a outra lá. Deixa eu contratar mais alguns zeladores. Emergência. Seis pacientes com portes red. É, infelizmente a gente não atir... Não... Acabou com cinco... Com seis monocelhas, parece. É... É, esse lab aqui vai ser complicado a gente... Melhorar ele pro nível maior. Eita. Eita. Tá. É... Eu entendi o que aconteceu com a hora. É porque o débito, né? A... As despesas... Elas chegam de uma vez. E aí... Diminui bastante, né? Então tem que ver o que eu vou... O que eu vou ganhar durante o mês. Aí quando vira o mês aqui, quando virar agosto... Aí vai acabar... Com as minhas... Com o meu dinheiro, né? Você tá esperando morrer em algum lugar, foi? Morrendo. O tratamento falhou. É. Entediado e morrendo. Tem muita gente aqui. Eu acho que eu preciso de mais algumas dessas... É... Coisa de bebida. O de snack também. Ó, tá muito... Com muita fome, desesperado pelo banheiro. E muito entediado. Acho que eu vou fazer outro banheiro aqui. Opa! Ah! Cheguei em uma estrela, finalmente. E ganhamos bônus. Kudosh. E desbloqueamos um radiador pequeno. Que é ótimo. Pra chegar em duas estrelas, eu preciso curar 100 pacientes. Curar 70%. A taxa de cura é 70%. E o valor do hospital ser 1 milhão. E no caso, vai demorar um pouquinho, né? Deixa eu fazer outro... Outro banheiro. Ah, só que eu vou fazer diferente dessa vez. É, e também preciso de colocar uma lata de lixo e tal, né? Um radiador dentro do banheiro. Ó, nosso dinheiro tá indo bem. A gente tá fazendo bastante dinheiro. Só essas filas aqui que estão muito altas. Muito longas, né? Deixa eu contratar mais um... Na verdade, esse que eu venho aqui. O paciente morreu. Quem que você tá querendo? É staff room nível 4. Essa staff room aqui é nível... 2. Vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar uma ala nova. Eu vou ter que... Eu tenho a impressão que eu tenho que refazer algumas dessas áreas aqui, ó. Ó, faltam 5 dias e eu curei um paciente da ala aqui, ó. Eu não sei por que esses pacientes não estão... É... Sendo curados. Provavelmente eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas, assim... Eu podia melhorar o salário de todos eles. Pra aumentar a felicidade. Podia treinar eles também, pra fazer mais coisas. Você vai ficar só na ward. E a Hortenius Peregrini. Vamos ver se a gente treina alguém. Só que eu preciso de um pouco mais de grana. Pra treinar. É... Não conseguimos aqui o... Laboratório de Panela nível 4. E esse aqui a gente também não conseguiu. A gente tá perdendo a reputação. E... Ainda bem que é só a reputação que a gente perde, né? Eu preciso de outro assistente. É uma fila gigante fora dessa ward aqui. Bora comprar outra área. Quais são as áreas que eu posso comprar? Só essas... Aqui, né? Essa é a 1. Essa é a 3. Essa é a 2. Ah, tá. 4 e 5, tá. Bora comprar a 2 aqui. 15 dias pra construir. E a gente vai expandir pra lá daqui a pouquinho. Relaxa, porque o hospital tá muito bem. Tá fazendo dinheiro. Claro, fica umas pessoas aí. É... Algumas pessoas não estão felizes. Mas no geral... A gente tá conseguindo lidar com a galera. Nossa, não... Ah, é porque virou um mês. Eu fiquei sem grana nenhuma. Mas o nosso dinheiro tá indo bem, ó. Tá vendo? Rapidão eu recupero. É só dar um tempinho. Esse mês foi um custo muito alto, né? Isso aqui. Mas daqui a pouquinho se eu... Focar em fazer algumas coisas... Dá pra melhorar a grana aqui, né? O que que eu tô tendo mais atraso? Você. Qual que é a sua reclamação? Tem que ir no escritório do... Como a gente manualmente mandar eles... Olha o tanto de gente que tá esperando pra essa ward, que eu preciso urgentemente de outra ward. Bora ver se eu pego um outro empréstimo. Ainda eu tô devendo 44 mil. Vou pegar o máximo aqui. Vamos lá. Mais uma... É... Eu posso fazer outra recepção? Posso, tecnicamente. Só que eu não sei se vale a pena ou não. Vamos fazer... Aqui. Esse lado de cá é bem maior, né? Não. General Diagnosis não. Eu quero é... BP Office. Dá pra fazer dois de cá, hein? Se eu fizer, por exemplo, três... Porta. Aqui. Aqui. E aí coloca o outro. Quero aumentar isso aqui. Aí, beleza? Aí janela. Entre esses dois escritórios aqui. Filing Cabinet. Tão de lixo, extintor, radiador e plantinha. E, obviamente, a mesa do doutor. Que nem deu espaço. Aí, beleza. Tá, então bora contratar mais dois doutores. Eu vou precisar de um desse aqui, porque eu tenho que fazer mais uma ward. E é o... Ah, não. Psiquiatria. Ele fica na psychiatria. É, vamos fazer a ward. Aqui eu vou fazer uma bem maior. Não, o certo é assim, né? É, não ficou bem maior, não, mas... Já ficou maior um pouco. Aí vamos colocar aqui um locker. Piling Cabinet. Plata de lixo. Extintor. Planta. Radiador. Pôster. Pôster de palhaços. Aí. Certo. E aí eu também preciso de uma Staff Room. Nível 4. Uma sala de... O que é isso? O que você quer? Ganhar 200 mil. Isso aqui é fácil de fazer. Relatório. Impressionar. Uma pessoa importante. Com um hospital legal. E promoção. Agora promover a galera. Tá, com o dinheiro do próximo... Na verdade já recebi, né? Já paguei as minhas dívidas. Então, o repórter tá aqui pra fazer o relator do hospital. A gente tem que pressionar ele. É... O que que eu posso fazer? Vamos fazer... A... Staff Room nível 4. Eu vou precisar fazer um banheiro de cá também. É, assim tá bom. Coloca sofá. Dois sofás. Alguns... Desse. Poltrona. Na verdade a poltrona fica de cá. Televisão aqui. Mesa de café. Mesa de café. Lata de lixo. Já deu 4? Não. Nossa, pra chegar nível 4 precisa de muita coisa, pelo jeito. Coloca isso aqui um pouquinho pra lá. Ah, peraí. A estante livros. Pôster. Vou precisar de radiador também. Que bem que aquele pôster lá ninguém consegue ver, mas... Colocar o radiador pequeno. De cá e de cá. Mais um pouquinho. Lâmpada não. Bean bag. Punching bag. Uau. O que mais que eu posso colocar aqui que eu não coloquei ainda? Colocar outra planta. Atrás da TV. Caramba, preciso de mais alguma coisa. Extintor já tem? Ainda não, né? Véi. Outra mesinha. E... Aê, nível 4. Ótimo. Conseguimos ali. Ganhamos reputação. E ganhar esse dinheiro aqui é fácil. Porque eu preciso de 3 meses pra fazer isso. E eu ganho 60 mil por mês. É, eu vou precisar aumentar um pouquinho a minha renda, né? Ó, o número de pessoas aqui na fila dessa ward já diminuiu muito. Vamos fazer alguns bancos aqui? Dois. Três. Quatro. Dois, três. Tem alguma coisa pra gente se bloquear pra colocar aqui na frente? Esqueleto, ó. Só que é 300. Isso é muito caro. Cacto. Yuka. Teste dos olhos. Com certeza eu quero. Eu amo esse negócio por quê? Porque eu sou horrível nele, né? Porque eu uso óculos hard. Tem muita coisa. Olha, relógio. E cadeira. Gostei de ver. Opa, mais um terremoto. Relógio ali. Relógio aqui atrás. E outro aqui na frente. Cadeirinha. Dá pra colocar dentro do escritório, né? O que mais? Aqui não tem planta. Aqui também tá precisando de alguma coisa pra melhorar. Vou colocar uma planta de cá e uma de cá. Posse de palhaço. Vamos dar uma embelezada no hospital, né? Claro que isso a gente gasta um pouco de grana, mas vale a pena. Uma maquininha de bebida. Maquininha de comida. É... Mais dois bancos. Uma lata de lixo. Outra planta. Na verdade, a planta ideal seria lá, porque aqui já tá mais verde. Posseuzinho desse. Radiador. É, aqui definitivamente a gente precisa de... Cadê o radiador maior? É, aqui não tem... Eu não coloquei radiador praticamente em lugar nenhum, né? Tá, já tá ficando melhor. Qual que é o seu problema? Você tá muito entediado, muito... Com muita sede. Vamos comprar uma... Bookcase também, pra diminuir o tédio. Pra eles ficarem esperando. Colocar de cá alguma, não. Eu queria uma mesinha pra colocar no meio, sabe? Tipo essa aqui da Staff. Só que pelo jeito não tem. Ah, dá pra colocar esses leaflet stands. De cá, eu não coloquei lata de lixo, então vou colocar uma aqui do lado. Outro leaflet stand desse. Ou talvez uma... Um desse negócio aqui, de doce. De cá, vamos colocar um também. Tá bem apertadinho o espaço lá de cá, né? Coloca de cá. Na saída do banheiro, mas tudo bem, né? Aí, tamo de boa. Nós fizemos... Nós temos mais... 10 dias só pra ganhar 15 mil. Esperar que a gente ganha? Não tenho minhas dúvidas. Publicidade. Salário novo desse janitor vai ser maior. A gente precisa treinar. Tá, vamos treinar então. É... Mais pessoas pra treinar o Word. Você... E... Não. Curso vai ser... Board Management 2. Aí, só sobrou algumas pessoas. Vai você. E você. E o Trainer... Pode ser você. 37 a 54 dias que vai demorar. Se eu pegar você, 32 a 47. Só que aí eu pago 40 mil. Vamos lá. Eu vou ficar sem alguns enfermeiros por enquanto. Ó, a gente vai ganhar isso aqui. Falta mil só. 300. Vamos lá, gente. Aí, beleza. Ótimo. Mais felicidade. Ganhamos alguns Kudosh. Emergência da um Word. Seis pacientes. Eu acho que a gente consegue. Essa Word aqui... Nós temos duas Wards, né? Só que... Eu preciso de mais uma enfermeira. Tá. O ruim é que quando você treina alguém... Normalmente você fica sem... Fica sem pessoas, né? Pra... Pra... Trabalhar. Ah, aqui eu preciso gente de umas... De um banheiro. Essa pia tá num lugar estranho, mas... Ele automaticamente já vende aquele radiador que tava ali, né? Tá. Eu também vou precisar contratar outro zelador que consiga pegar fantasma. Tá indo de boa, né? Nós temos seis pacientes. Tá. Cadê a... Aqui, ó. O que vocês tão fazendo? Ah, correndo pra pegar um banco. Ah, talvez o problema lá... Fosse que eu não tivesse mais essas... Dessa coisa aqui, ó. Porque pra eles entrarem e saírem, ele precisa disso aqui pra poder trocar de roupa. Nossa, eu perdi muito dinheiro dessa vez. É, tá uma loucura isso aqui, hein? A taxa de cura... Eu preciso de 70% e tá só 50%. Informação da staff. Isso aqui é um desafio, ganhar 100 mil. Beleza, é fácil. Ainda mais em 90 dias, né? A gente com certeza consegue fazer isso aí de boa. Bom, tá o caos total no hospital, mas a gente tá conseguindo lidar. Tá expandindo, tá conseguindo fazer dinheiro. Claro que algumas pessoas morrem. Nosso treinamento tá quase pronto aqui, que bom. As pessoas, elas trabalham aqui e voltam, vão e voltam, vão e voltam. É, não. Completo aqui, ó. World Management 2. A impressão que eu tenho é que... Só uma pessoa que treinou ali, no final. Os outros já tinham aprendido antes. Ok. Fazer outra sala dessa aqui também seria bom. Só que no caso não aqui, porque aqui vai ficar só... Realmente dois escritórios médicos gerais. Eu vou ter que comprar essa outra sala aqui. É, ó. Acabou de virar um mês e eu tô com dinheiro positivo, então... Minha renda tá muito boa. Eu vou ensinar esse episódio por aqui, galera. Eu espero que vocês sejam gostando do nosso Sim Hospital. Tá o caos total. Mas eu aconselho totalmente a vocês procurarem meu hospital, caso vocês sejam com doenças ou ossos quebrados ou qualquer coisa. Só passa lá que você vai ser muito bem atendido. Eu te garanto. Enfim, aqui na World, ó. Falta três pessoas. Eu já curei três. Que bom. Até o próximo vídeo, galera. E falou! Tchau, 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 tchau.